Olá, para você que assiste a Rede Vida, como já dissemos aqui ontem, a política esfria em Brasília e se transfere para os estados onde cada político testa a sua popularidade perante o seu eleitorado. Ontem falamos aqui do Rio de Janeiro, hoje vamos para Recife, Pernambuco. A capital pernambucana abre hoje oficialmente seu carnaval com o galo da madrugada e lá estarão vários políticos que hoje brigam por espaço, não só na política local, mas também com reflexos na política nacional e no quadro para 2018. Há dois grupos que disputam o controle do PSB. Um é representado pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e pelo prefeito da capital, Geraldo Júlio. O outro grupo está o ministro de Minas Energia, Fernando Filho, e o pai dele, o senador Fernando Bezerra Coelho. O que querem esses personagens? Geraldo Júlio e Paulo Câmara desejam um candidato do PSB à presidência da República em 2018 ou também apostam aí, se tiver que apostar em outro partido, em Aécio Neves dentro do PSDB. O que querem Fernando Bezerra Coelho e o filho dele, Fernando Filho? Eles estão mais afinados com o vice-governador de São Paulo, Márcio França, que é ligado a Geraldo Alckmin e Márcio França deseja, sim, ser candidato a governador de São Paulo. Ou seja, esse xadrez que Pernambuco representa aí vai estar na avenida amanhã com o galo da madrugada. E eles já começam a se movimentar definindo seus espaços no PSDB. Falta ver o que os tucanos vão fazer, mas isso é assunto para segunda-feira. Continuamos falando do quadro das eleições do ano que vem, que já entram na avenida neste carnaval. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Bom fim de semana e bom carnaval.